E aí dentro do vídeo, hoje eu vou jogar mais uma vez no Minecraft, mas dessa vez vai ser de castelo. Vamos lá fazer o Minecraft. A gente tá carregando aqui o jogo, vamos lá, vamos lá. Esperando. Isso aqui demora. Vai logo, jogo. Esse jogo demora muito, tá doido? Aí, foi, foi, foi. E onde que eu tô? Eu tô... Tô nessa cadena. Tá, deixa eu coisar aqui. Chega lá o teu vídeo, como é que saiu? Hã? Ah, tá enganando. Bom, galera, a gente começa do nível 1 até o nível 1000. Vamos lá. Vamos lá, o nível 1 é o nível da madeira, mas depois vai vir com o chefe. Eu não vou ter que lutar quanto chefe, o chefe é o mais forte. Dane, será que o hotel tem que salvar, ó? Bem, minha casa é bem destruída, mas... Eu acho que ela fica destruída mesmo. Mas depois eu vou aumentar a briga da pedra. Eu vou matar ele tudo rapidinho. Eu vou matar ele tudo rapidinho, ó. Eu vou matar ele tudo rapidinho. E aí, deixa eu ver... eu vou ter que tentar matar ele mas ele deve ser muito forte não deve ser tão forte vamos lá só que mais só que vai ser vamos lá vamos lá construindo, 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 construindo construindo, vamos lá, isso aqui, cor dos castelhos mesmo, olha aqui, dali vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, cadê falei que eu não estou achando, a D aqui ó, vai ficar forte, vou atirar nele, toma essa, se eu atirar nele, vai destruir o bloco dele consegui, acertei, virei, vou lá, vou pegar o bloco dele, só posso colocar um Toma Nossa, eu tentei Não, eu tentei mais três Essa Eu tentei essa E essa daqui Meu Deus Ai, peguei os blocos dele Vou colocar aqui Eu peguei os blocos dele Eu peguei os blocos Eu peguei os blocos Um, dois, três, quatro Ele já foi Eu peguei Um, dois, três, quatro Eu peguei quatro Então acabou Um, dois, três, quatro Ai eu posso copiar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três O que é que você está vendo, prometeu fazer a academia? Ae, mulee! Fru-fru! Me ajudou isso! Ah, ah! Essa é a minha força! Por que ela vai? Deixa eu ver! Eu acho que vai morrer! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Esse aqui pode ir quatro! Esse aqui pode ir quatro! Você tem que ir pra morrer, não é robar! Robarie, eu tô de olho em você! Robarie? Robarie passou bem perto de mim! Tá doido? Eu não consigo ver ele, não! Cadê? Robarie, vai! Tu aparece de novo, não! Tu aparece, eu te mato! Epa, se esse robarie aparecer de novo, eu mato ele! Eu vou matar ele com... 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 Eu vou invocar um monte de item pra poder matar esse... Esse bicho! Ele vai ver! Ele vai ver! Eu vou entrar no mundo dele e vou atacar ele! Mas só que eu tenho que criar um mundo dele! Quando eu criar um mundo dele todo assustador, e quando ele aparecer, eu vou matar ele! Robarie, cadê você? Ele tem aquela joada lá! Ui! Aquela joada lá! É um do Robarie! Então ele deve ter duas cópias! E a outra pode ficar dentro da casa, a outra! Cuidando! Cuidando! Ok? Tá! Muito! Agora tem muito porquê! Tchau! Ui! Vamos embora! Vamos colocar oito! Um! Dois! Três! Quatro! Seis! Sete! Oito! Ah! Parece que estou aqui! Um! Dois! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Aê! Agora sim! Eu tenho uma porta! Nossa! Depois eu vou ler por... Vou dar predra! E 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 vou dar... Que graça é isso? Bicho! Não! Fui eu não! Tu tá... Quem pegou a minha TV? Ah tá! O que é isso? Atenção Hum, é o quê? Ah, mas só tem isso. É isso. É isso. Ué. Apaga. 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 Tchau.